A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reúne-se esta quarta-feira em Londres pela primeira vez com o Primeiro-Ministro Britânico, Boris Johnson. Terminada a primeira fase das negociações do Brexit, chegou a altura de pensar na relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia. O que é que podemos esperar deste encontro? Penso que este encontro vai definir o tom da relação. Ursula von der Leyen é a nova Presidente da Comissão Europeia. Ela assumiu o cargo no mês passado. Boris Johnson é Primeiro-Ministro há já alguns meses e agora tem um mandato eleitoral. Depois das eleições, Johnson conseguiu pela primeira vez uma maioria parlamentar, por isso a nível doméstico tem mão livre para prosseguir a sua agenda. O Primeiro-Ministro Britânico havia anteriormente afirmado querer um acordo que descreve como ambicioso. Mas o que é que isso significa? O modelo canadiano é de momento o modelo de acordo mais abrangente que a União Europeia tem, sem elementos de alinhamento regulatório. O modelo canadiano é o modelo de acordo mais próximo entre todos os modelos de acordo existentes de momento. Tudo sugere que é isto que o Reino Unido vai seguir. É interessante porque é provavelmente o primeiro acordo comercial negociado a partir de uma relação próxima para uma relação mais distante. A partir do final de janeiro, a União Europeia e o Reino Unido têm 11 meses para concluírem este acordo. Boris Johnson já rejeitou qualquer possibilidade de prolongar o final do prazo.